só essa aqui é a colônia que eu fiz a multiplicação a tarde eu já vou introduzir a alimentação vamos olhar tá ali tem uma boa quantidade de vidro tá o suportinho de alimento já tem uma abelha pegando duas olha só lá no bebedouro passarinho só tem uma coisa esqueci fui rápido eu vou botar um pedacinho de madeira limpa elas não morreram afogadas e aí pessoal já tem um pedaço de madeira no atribuidor porque essa é uma melipina pequena que é o mundurino e melipina silva ela quer não morreram afogadas então ali já tem uma quantidade suficiente engraçado lá onde a estrutura que eu falei fiz de cera de ápice já estão acumulando materiais cerume geoprópolis estão fazendo acabamento que é a entrada do túnel então tá aqui o suporte de alimentos aliás a abelha já já pegando alimento ali temos três ó ela é bem mansinha o bom dessa trabalhar com essa abelha é que a noite ela fica passiva mesmo não mexe nada então é isso aí pessoal aciona o sino para receber outros vídeos compartilha o vídeo comente obrigado pelos vídeos lá e até o próximo vídeo